Aí é o canal, monte dos bailes aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? Quero aquele novinho plantado na boca, segurando a bolsa de radim na mão Gostei porque ele é bandido, gosto do perigo, vai fuder gostoso com a peça na mão Quero aquele novinho plantado na boca, segurando a bolsa de radim na mão Gostei porque ele é bandido, gosto do perigo, vai fuder gostoso com a peça na mão Ai moleque, é brabo, hein? É o DJ Volta, hein? É o Valdir! DJ me torrece bem, sato mandeão, 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 sato mandeão Famosa em guiça, blaze, caputado de blindado, depois fuga na face, fumando um baseado E ela fode, fode com a menina da boca Quero aquele novinho plantado na boca, segurando a bolsa de radim na mão Gostei porque ele é bandido, gosto do perigo, vai fuder gostoso com a peça na mão Quero aquele novinho plantado na boca, segurando a bolsa de radim na mão Gostei porque ele é bandido, gosto do perigo, vai fuder gostoso com a peça na mão DJ me torrece bem, sato mandeão, 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 sato mandeão Obrigado.